O governo Lula tem dito, inclusive nos canais oficiais, que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um golpe. Realmente foi um golpe na sua avaliação? Não, não foi não. Inclusive eu votei a favor do impeachment e não sou golpista. Assim como aqueles que votaram contra o impeachment também não foram ladrões porque havia corrupção. Ali na Petrobras, como se viu. Milhões de pessoas estiveram nas ruas, não são golpistas. Porém, será que havia golpistas ali atuando dentro do Congresso? Pode haver, pode ter havido. Agora, eles foram determinantes para o impeachment da presidente Dilma? Não, não foram determinantes. Milhões de pessoas foram às ruas pedir aquele impeachment. E havia uma fundamentação aplicável de natureza jurídica sobre uma contabilidade ali muito parecida com essa das lojas americanas. falsa, uma contabilidade falsa ali, que depois foi chamada até de pedalada, porque foi uma expressão que popularizou o episódio, deixou de ser grave, porque pedalada, na visão popular, é uma coisa inofensiva. Não, não foram nada pedalada, foi uso indevido mesmo de recursos que não podiam ter sido usados sem autorização legislativa. E isso é punível em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo. Já se praticou no Brasil? Já. Agora, por já se ter praticado, não significa que se deve continuar praticando. Quer dizer, no Brasil já se matou índios. O Darcy Ribeiro descrevia que o Brasil é um moinho de gente. Já moeu os índios, moeu os negros e agora moe os pobres. Isso significa que tem que continuar assim? E deixa lá, então, dizimar os anomães? Não. Então, o fato de já ter havido aquela espécie de contabilidade criativa no Brasil não justifica que se repetisse. Não houve golpe. Não houve golpe.